O pedido partiu do Procurador-Geral de Justiça de Goiás, com base no estudo publicado pela UFG sobre o avanço da pandemia e no decreto da Prefeitura de Goiânia que acompanhou a decisão do Estado de manter um escalonamento intermitente. 14 dias de comércio fechado e 14 dias aberto. O chefe do Ministério Público fala em segurança jurídica. Toda decisão tem que estar baseada em estudo científico e considerar a realidade que nós estamos vivendo. E é isso que nós estamos, então, de certa forma, preservando. Preservando vidas de acordo com aquilo que nós temos em termos de estudo científico e analisando o quadro de estrutura sanitária para o atendimento da população e o crescimento dos casos de coronavírus. O pedido foi feito ontem e durante a madrugada o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás acatou a solicitação do Ministério Público de manter o comércio da capital fechado. É que horas antes a juíza Jussara Cristina havia suspendido os efeitos do decreto e possibilitava a reabertura das lojas. Maria do Carmo se preparou para reabrir a loja, mas foi pega de surpresa logo pela manhã. Meus funcionários para trabalhar, já paguei o vale-transporte para eles, os dias deles. E como que eu vou trabalhar? Como que eu vou mandar eles de volta para casa, se daqui a pouco sair o decreto que eu posso abrir? O procurador garantiu que o comércio de escalonamento intermitente está mantido. Ou seja, o comércio fica fechado por 14 dias e depois abre, por um período igual. Se nós pegamos, por exemplo, uma das decisões da juíza para deferir a liminar no mandado de segurança impetrado pela FEComércio, ela diz assim, ora, não houve mudança de cenário capaz de levar agora o município a fazer o isolamento intermitente como proposto pelo Estado. Mas não há mesmo mudança no cenário. O cenário é gravíssimo. Então não havia motivo, na minha concepção, não havia motivo naquele primeiro momento para uma liberação do comércio como foi feita. Apesar do decreto publicado essa semana, o jornalismo da Record flagrou muitas lojas que não poderiam abrir as portas funcionando normalmente. A fiscalização fica por conta da Prefeitura, mas o procurador reconhece que é difícil vistoriar toda a cidade ao mesmo tempo. Ele pediu consciência por parte dos empresários. A grande questão é que nós não temos condições de atender a população que precisa, que eventualmente for afetada pela Covid-19, nos hospitais, nos leitos, porque nós não temos disponibilidade de leitos. Esse é o grande problema nosso hoje. A decisão judicial vale só para a Goiânia, mas o chefe do Ministério Público não descarta medidas como esta em outras cidades do Estado. Nós temos que dar um tratamento uniforme para os municípios, especialmente esses municípios conurbados, fazem parte da região metropolitana de Goiânia. Nós temos que dar o mesmo tratamento como nós temos que dar o mesmo tratamento em outras localidades. E o tratamento tem que ser uniforme, porque senão realmente fica difícil de você estabelecer parâmetros de controle da disseminação da Covid. Porque se o município de Aparecida de Goiânia adota uma postura diferente de Goiânia, nós vamos ter problema.